O trânsito do viaduto da avenida Santos Dumont, mais conhecida como Estrada do Coco, será modificada a partir das 9 da manhã do dia 25, quando acontecerá a inauguração da estação-aeroporto, parte da linha 2 do metrô de Salvador e região metropolitana. A partir do meio-dia, a estação será liberada para os passageiros. A quarta faixa do viaduto será liberada apenas para ônibus. Os passageiros poderão ter acesso aos coletivos, ao lado da passarela de saída da estação-aeroporto do metrô. No retorno, nós teremos, em cima do viaduto, 6 pontos de ônibus que atenderão quem chegar na estação-aeroporto com destino ao litoral norte do estado e ao município de Lauro e Freitas, no sentido do litoral norte. Outro ponto provisório já funciona como alternativa na rua Gerino de Souza Filho, enquanto as obras do terminal de ônibus definitivo ainda não estão concluídas. Vamos começar a operação amanhã a partir de 12 horas da estação-metrô-aeroporto em Lauro de Freitas. Quando nós ainda não teremos a entrega do terminal de transbordo definitivo, faremos a operação no ponto de ônibus provisório na Gerino, com toda a infraestrutura. Então, essa operação é uma operação que deve durar no máximo 120 dias, que é o prazo de entrega do terminal definitivo, quando todo embarque e desembarque vai ser feito no terminal.